Vamos falar de Luciano Huck, pois é, como já sabido e a gente já falou muito aqui, Luciano Sims é o novo apresentador dos Domingos da Globo. E aí a gente já começa falando o seguinte, havia aquele impasse ali de uma decisão se o Caldeirão seria transferido para os Domingos, inclusive mantendo o título ou não, se ia ser tudo novo. E não é que o Luciano Huck, que está à frente de todo o processo de criação junto com os altos executivos da TV Globo, decidiu começar do zero? Vocês arriscariam, Flávio e Marcelo, começar um programa do zero? Ali no domingo, hein? Mas sabe o que acontece? O Luciano Huck é muito inteligente. Ele quando bota a mente criativa, imagina, criou a feiticeira, criou a tiazinha, só de você falar que ele vai começar um programa do zero, já estou pronta aqui, ó. Não, e gera curiosidade, né? A gente quer saber o que ele vai fazer. Talvez se fosse o mesmo nome, não geraria essa curiosidade nas pessoas. Mas tem que ter muita segurança mesmo, eu entendi o que você está falando. Tem que ser Luciano Huck para fazer. Tem que ser Luciano Huck, exatamente. Mas dois quadros de sucesso do Caldeirão devem fazer, marcar presença, nesse novo programa do Luciano Huck, agora, aos domingos, a partir de janeiro do ano que vem. Que é aquele Visitando ao Passado, que segundo fontes da Globo mesmo, eles dizem que esse tipo de quadro é muito similar ao arquivo confidencial do Faustão. E eles não vão usar o arquivo confidencial. Então, Visitando ao Passado, que é aquele quadro de reforma da casa, de refazer a casa do famoso, funcionaria para os domingos. E também o Lata Velha, afinal, quem não quer ter um carro reformado aí num programa de prestígio aos domingos da Globo com o Luciano Huck? Loucura, loucura, loucura. Lata Velha tem que voltar, eu amo, eu amo. Bom, e ó, só para a gente encerrar, a gente já traz para você em primeira mão qual será o possível título do programa, que isso eu descobri hoje. Internamente lá na Globo, nas primeiras reuniões, o programa está sendo chamado de Domingo do Huck. Gostaram ou não? É um bom nome, é um bom nome. Eu gosto, Domingo do Huck, acho forte. Curtiu? Acho forte, sentiu a referência. Eu gostei. Domingo do Huck, boa sorte para ele. Gostei, obrigado pelas informações. Beijo. Beijo, meu querido. Beijo. Amor, o que você acha? Loucura, loucura, loucura. Gente, eu acho demais, demais.